Fala pessoal, uma coisa que eu vejo muita gente, eu tenho uma escola aqui em Brasília que a gente é um centro de treinamento autorizado adoro e o que eu vejo muito, uma coisa muito comum, eu vejo muita gente terminando o curso, fez o Criação Publicitária Nossa, que é um excelente curso, não é questão, mas o cara fala, pô Fred, eu vou montar uma agência agora, não sei o que. Gente, encare que um curso, muitas vezes uma faculdade, é o primeiro passo que você deu. Para você ter segurança e montar um negócio, para você trabalhar como freelancer até, é interessante você ter errado em outros lugares. Seja humilde com você e coerente. Por que eu vou errado em outros lugares? Porque se você vai trabalhar em uma agência, por exemplo, de publicidade depois, ou em uma produtora de vídeo, ou em uma agência, ou em um escritório de design gráfico, o que vai acontecer? Você vai aprender com os outros. As vezes coisas que você não aprende no curso, por exemplo, sobre mercado de trabalho, modelo de negócio, como vender. Então, gente, sabedoria. Aprenda com quem já errou, com quem já percorreu um caminho. Não que no curso não dê para passar, mas você não passou um ano, dois anos vivenciando isso, se preparando para o mercado. Então, uma coisa muito importante. Não é, às vezes, só habilidade que você ganhou no curso, mas outras habilidades que estão envolvidas para você se dar bem no mercado de trabalho. Para você pegar e evitar erros que a maior parte do pessoal que eu vejo acontece. Que é não saber vender, não saber comercializar, não ter um modelo de negócio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho